Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Guião Informática. Meu nome é André Oscaludiano, um prazer estar aqui. Ajudando você a escolher o seu relógio de ponto. Nós trabalhamos aqui na Guião Informática sempre oferecendo aquele relógio que vai na medida, vai de encontro com a tua necessidade. Nós instalamos aí relógio de ponto, o biométrico, que é o mais tradicional, convencional, que o pessoal está acostumado. E também temos o reconhecimento facial. Temos essas duas modalidades que são as... que é a mais comum que nós instalamos. Eu estou em um cliente aqui que acabamos de fazer essa instalação. E aí o relógio aqui está sendo através do reconhecimento facial. Vou passar para vocês aí como que ficou esse relógio. E vocês vão ver que o modo cartográfico que o cliente usava, ele já não usa mais, já desistiu, cansou disso daí. Por quê? Toda vez que faz ali a marcação de ponto, tem que mandar para o escritório fazer o cálculo ou o cliente estar fazendo esse cálculo. E ainda ele não tem certeza se foi realmente o funcionário que marcou o ponto. Porque pode um funcionário ir ali e marcar para todos. Porque é um cartãozinho, basta colocar no relógio, ele já marca o horário. Então, pensando nisso, nós colocamos o relógio através do reconhecimento facial nesse cliente. Mas temos também o relógio através da biometria para alguns segmentos aí. Tenho vendido bastante relógio biométrico ainda. Mesmo que o reconhecimento facial seja a tecnologia mais atual que temos hoje, o relógio biométrico ainda tem muito. Principalmente o pessoal que é de zona rural, ali da área de plantação, às vezes. E tem a biometria, consegue marcar através da biometria. O relógio biométrico, ele se torna muito útil. Por quê? Às vezes a pessoa não tem a internet, não tem internet naquele ponto, não tem o Wi-Fi. E aí, qual que é a tecnologia robusta que precisa só ligar na tomada e a gente tem certeza que ela vai funcionar? É o relógio biométrico. Esse funciona, garantido. Está lá, faz a impressão do comprovante para o funcionário. Então, temos aí várias sugestões aí de como fazer a implantação. Se você tem um vendedor externo, tem um técnico externo aí. Eu também instalei em uma empresa na semana passada, uma empresa de painel solar, de placa solar. E a pessoa tinha vários técnicos que faziam instalação. Então, nós colocamos o relógio físico, biométrico no escritório. Ele também usa o reconhecimento facial para alguns funcionários. e os demais funcionários são técnicos que estão instalando o equipamento. Ele está usando através de um aplicativo instalado no celular do funcionário. Para marcar o ponto através do ponto web, basta abrir o aplicativo, clicar em incluir ponto, tirar uma foto, continuar, pronto. A sua marcação de ponto já foi registrada no sistema. Simples e fácil. Então, é possível cada funcionário ter no seu celular um aplicativo e realizar a marcação. Lembrando que cada vez que realiza essa marcação de ponto, o sistema faz a captura da geolocalização e também solicita uma foto, uma selfie aí do funcionário para comprovar que é ele mesmo que está ali marcando esse ponto. Qualquer dúvida que você tenha referente ao relógio de ponto, nos comunica, entra em contato comigo. O meu contato está aqui embaixo. Basta você clicar no link, já vai ser direcionado direto para o meu WhatsApp. Atendimento aí direcionado, personalizado para você. não tem nada de robô, não. Você vai falar comigo mesmo. Nós vamos estar entendendo a tua necessidade e oferecendo o melhor relógio de ponto para a tua empresa e para atender a tua necessidade. Agora o teu contato, um forte abraço. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários também. Na medida do possível aí, a gente vai respondendo. Forte abraço, fica com Deus. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí também. Tudo que é sobre relógio de ponto aí, qualquer informações, novidades, nós vamos colocando aqui. Forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.